Galera, deixa eu lembrar vocês que o site da Instant Game está cheio de promoções. Se você já tentou comprar a expansão, por exemplo, de The Sims 4 no site oficial da EA, eu tenho certeza que você caiu pra trás por conta dos preços salgados, né? Pois bem, na Instant Game tem promoção até 70%. É economia de verdade. Enquanto no site da EA uma expansão pode custar 179, 139, na Instant Game, o mesmo pacote, você pode encontrar ele por menos de 90 reais. Então se você quiser melhorar a sua experiência no The Sims sem pesar no bolso, dá uma olhada lá no site da Instant Game e confira todas as promoções. O link tá aqui embaixo na descrição, então corre lá e aproveita enquanto dura. Bora pro vídeo. Seis e meia da matina, levantamos cedinho pra dar aquela conferida na nossa planta. E eu acho que deu bom. Tô vendo aqui uma plantinha que eu não tenho visto até então, ou seja, ela é nova. Aqui com certeza a boca de dragão, lírio, e aqui nossa querida orquídea. 325. Meu Deus. Lírio 52, boca de dragão 29. 325. Uma orquídea. Tá, antes de qualquer coisa, xixizinho, pra gente não fazer xixi na calça, já tomo uma duchinha, pisa nessa poeira maledita. Quero tá bem, quero tá tranquilo, pra emanar bastante energia positiva pra essa plantinha e dar bastante lírio. Porque agora eu tenho que ser estratégico. Eu planto o lírio, né? E aí vai me dar certeza de que sempre vai tá tendo lírio. Ou eu já corro pra, enfim, tentar duplicar ele ali, tentar fazer arranjos. E contar com a sorte, porque, não sei se vocês perceberam, mas aqui deu lírio. Mas aqui não. E aparentemente aqui também não. Então, é aleatório, entendeu? Então eu acho que... Ah, é verdade. Como assim duplicar lírio? Pera aí. Eu viajei. Eu viajei. Porque eu preciso de vários lírios aqui. E eu só tenho um. Então, obviamente... Ou, tô chamando de lírio. Orquídea. Eu preciso de duas ou três orquídeas. Três, né? Três, pra poder fazer esse arranjo aqui caríssimo. Então, o certo a se fazer é plantar pra ter uma plantação só de orquídea. Calma, gente. É emoção. É emoção. A gente tem que pensar aqui friamente. Sem se emocionar, pelo amor de Deus. Cafezinho da manhã. Panqueca. E apareceu aqui coisa nova, finalmente, da Dona Morte. Gente, eu não consigo entender isso aqui não, viu? Não consigo entender isso aqui não. Então, ficou dois dias sem aparecer. Que nem eu estou gravando. Hoje é quinta-feira. Né? Eu sempre tô de um a dois dias adiantados de vocês. E tipo assim... Quinta-feira apareceu a terceira parte aqui do esquema? Enfim. The Sims, né? The Sims. Vamos lá. Desejo com o Patrick. Paquerar Patrick. Patrick não é casado não, mulher? Patrick não é casado? Eu não sei. Não sei. Se eu não sei, pra mim ele é solteiro. É um desejo que ela tá sentindo. Deixa eu criar vínculo com as abelhas. E já colocar pra colher tudo. E eu não canso de dizer que graça que tá isso daqui. Tá muito bonito. Tá muito bonito uma flor de cada. E olha aqui. Cadê, cadê? Aqui! Orquídea. Perfeito. Minha ideia, então, vai ser plantar aqui a orquídea. Né? Eu acho que a orquídea deveria estar em um vaso somente dela. Né? Eu acho que ela tem que ter esse... Né? Esse tchan. Né? É lá. Tem que ter o tchan assim. Sabe? Tipo de exclusividade. Aqui, ó. O teu lugar. Aqui é o teu lugar. Né? E aí, aqui, ó. Eu só boto as plantas divididas. Tá aqui por enquanto, tá, gente? Mas depois eu... Arrumo certinho. É... Temos muitas coisas pra fazer. Eu acho que eu vou depois... É... Dar um fim nesse jardim. Né? Não vejo mais necessidade de ter... Tudo isso aqui. Vou tacar a estufa mais pra trás. E começar a pensar... Na nossa casa. Ih, gente! É... O que que tá acontecendo? Por que que eu não consigo plantar a orquídea aqui? No chão eu conseguiria plantar, né? No chão eu conseguiria plantar. Tá? Eu vou plantar no chão. Eita, que ela tá até flutuando. Eita, nós. Eu vou plantar aqui no chão. E aí eu coloco no vaso. Pois é, né? Eu não sei o que que tá acontecendo. Já sei o que tá acontecendo, na verdade. Já. É isso aqui, tá? É isso aqui. É essa parte aberta. Eu tenho certeza absoluta que é essa parte aberta. Se eu fechar... Isso aqui... Para de acontecer. Ó. Fechei com meia parede? Pera. Preciso pensar aqui. Ô, meu pai amado. Mas precisa jogo também me dificultar? Mas não sei não. Algo me diz que é exatamente isso aqui, tá? Algo me diz... Que é exatamente isso. Vamos fazer um teste. Porque aí também é bom que vocês... Caso isso esteja acontecendo com vocês... Vocês sabem... O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Enfim. Caso aconteça com vocês, vocês sabem... Como resolver. Mas eu acho que agora ela vai conseguir... Vai conseguir plantar. Quer ver? A gente vai lá só regar tudo agora. Pera. Ó, galera. Plantou. Vamos ver se vai ficar. Não ficou. Não é a solução. Tá. Mas de qualquer modo, eu planto no chão e boto aqui. E vai. Então... Tá. Inclusive, até a planta-vaca já tá começando a nascer. É, a gente faz isso. Planta no chão e bota no vaso. Até bom que não seja, porque eu não gostei disso aqui não, viu? Ai, é pra arrancar essa parede. Que isso? Eu imagino o quê? Que estufa é muito quente dentro, né? Então... Eles colocam essa parte aberta pra entrar um ventinho, né? Pra refrescar. Bom, deixa eu fertilizar aqui... Com vagem. Tá? Bora fertilizar. Pana, essa é forte. Essa orquídea. Rápido, saudável. Tá? Fertilizar aqui também... A nossa planta-vaca. Perfeito. E aí, agora que eu tô com tudo, eu não vou sair correndo pra vender as coisas não, tá? Hoje... Eu quero... Pelo menos no dia de hoje, que é nessa terça-feira. Eu quero tirar um diazinho pra mim, curtir. Conversar, socializar. Sabe? Que nem, por exemplo. Eu preciso ler esse boletim da Sociedade da Ambrósia. Vamos ali, vamos fazer uma coisa diferente. Tudo bem que eu amo estar nessa estufa. Não vou mentir. É o quê? Eu tenho que pagar 120, dona morte? Nossa senhora. Enfim, tudo bem que eu estou amando aqui a estufa. Eu tô amando essa gameplay de planta. Juro. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto. Eu tô amando. Então assim, não me importaria. Mas eu vou me obrigar a fazer coisa diferente. Eu acho que eu enviei um boletim e tenho que esperar eles me responderem. Imagino que seja isso. Tá? Eu tenho amizade com dona morte, eu consigo chamar ela pra cá? Não, né? Então tudo bem. Eu ligo aqui o... O gramafone. Invoca a dona morte. Além disso aqui, tem essa outra parte que eu preciso encomendar um pacote de semente de frutas iniciais. E pescar três peixes. Pescar é um pouco complicado pra gente, né? Porque eu vejo ela como o quê? Vegetariana. Não vou pescar. Mas eu não tenho muita saída. Bora comprar o pacote aqui de frutas iniciais. Que pra gente é até bom também, caso a gente não tenha alguma... A gente já começa a colocar aqui na nossa coleção. Vamos lá. Abre aqui o pacote. Uva. Não tinha uva. Maçã também. Nunca tive maçã? Nunca tive maçã, gente. E olha só. Pra nossa sorte, estamos no outono. A maçã é do outono. Então eu já vou plantar ela aqui na frente de casa. Ó, o palhares já levantou. E a uva. Ó, já dá pra colocar em mais um baratinho desse aqui, né? Porque são os frutos. Já vou comprar mais um. Não vou mexer no plano. Não vou ficar nesse tú. Olha eu aqui. Ai, ai. Por enquanto eu tô tacando aqui um do ladinho do outro. Mas vocês sabem que depois a gente vai arrumar certinho, né? Mas é sempre bom eu reiterar isso daí. Como que eu libero o barato desse que rega sozinho e o do chão também que libera sozinho? Que rega sozinho. Acho que eu preciso ser conservacionista, né? Ó, gente. Aqui. Fertilizar duas plantas. Plantar uma cerejeira. De boa. Eu tenho... Ai, framboesa. Cerejeira. Aqui. A minha cerejeira tá aqui. Hum. Eu posso fazer arrancar e plantar uma nova. Bora lá. Muitas coisas... Ao mesmo tempo eu estou fazendo. É um oi pra dona morte. É plantar uma flor. Não, palhares! Ô palhares. Posso eu plantar, meu querido? Vou plantar aqui mesmo, gente. Porque, né? A parte dele lá e... Plantar na minha frente. Me deixa, seu palhares. Me deixa. Boa. Plantei. Será que precisou esperar nascer? Não. Perguntei a carreira da dona morte. Ela costuma responder? Agora com a nova expansão que vai vir, né? Será que ela vai dizer de fato o que ela faz? Olha aqui. Talvez eu vá atrás de outras oportunidades de carreira. Ultimamente, me sinto um ponto morto. É. Ei, que isso? A dona morte tá me paquerando? Ou eu que tô paquerando a dona morte? Gente, para de ficar se paquerando sozinho. Que saco. É por conta do PAV. Do Carlos. É isso, não é? Ai, que caramba. Ele se capaquerando. Tá acabando com a minha amizade com a dona morte. Mostrar informações das... Eita, que minha conta vai vir caro. Cadê o negócio do PAV aqui? Ai, é. Amor livre. Conservação de energia. Eletrodomésticos sustentáveis. Iniciativa de reciclagem. Nossa, o PAV tá... Que maravilha, né? Que maravilha. Mas olha, chegou aqui a correspondência. Imagino que seja. A dona morte. Ih, meteu o pé a dona morte? Ai, caramba. Eu não consegui fazer amizade com ela. Ah, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Eu vou tentar usar o trucão. Trucando o coelho social. Será que a dona morte tem coelho social? Ai, não tem. Palha... Aliás, não tem talvez porque eu não tenho a amizade. Mas o palhares tem. Nossa, a amizade tá negativa. Enfim. Vou tentar conhecer a dona morte aqui então. Só pra amizade ficar positiva. Elogiar o traje dela. Eu acho que ela... Ele ia gostar bastante que a gente falasse dessa roupa dela. Que é bem incrível. Porque assim, gente, a gente tem dicas e truques. Se antes a gente usava o truque de tirar foto, agora a gente usa o truque do coelho social, né? Enfim. Nossa, impossível amizade com essa mulher. Que saco. Ou com esse homem. Enfim, não sei. Nossa, tá complicada aqui a questão, tá? É. A dona morte a gente deixa a nossa amizade pra depois. Tá? É... Palhares. Dá umas mensagens aqui pro palhares. A gente vai ser bem rápida, né? Pronto, depois de alguns aqui, ó... Mensagem desamigável. A gente já tem quantos de amizade? Mais da metade. A dona morte tá paqueradora. Tá tudo dando errado? Então, errado por errado, eu vou dar uma cantada ousada. Eu sei que eu tô querendo, né, me relacionar, dar uns beijinhos e tal, mas... Dona morte? Caramba. Ai, deu ruim, ó. Deu ruim ou deu bom? Opa! Deu... Deu bom? Que isso? Carolina está sentindo uma centelha de mudanças dentro de si. Será que ela deve abandonar seus comportamentos românticos e levar uma vida romanticamente reservada? Aceitar a mudança? Caramba, acho que até o jogo tá percebendo que o nosso romantismo, ele é bem ruim, né? Nada dá certo. Então, eu acho que eu vou aceitar o que o destino tá me propondo. Porque, assim, todo mundo que eu tentei alguma coisa, eu tomei um toco. E isso me feriu. E eu não sou mais a pessoa de antes. Então, sim, vou ser uma pessoa com o romance mais reservado. Olha, talvez ter o coração de pedra. Seja bom. A amizade com a Dona Morty tá fluindo agora. Ó, já consegui colocar a amizade no verdinho, hein? Ai, meu Deus do céu. É falar em voz alta. Dona Morty, vou fazer a amizade com você depois. Que saco. Tá, deixa eu ler aqui o boletim. Bora lá, ó. O boletim da Sociedade da Ambrosia. Nessa semana, continuaremos focando na jardinagem. Você também precisa obter pontos de satisfação, pois serão necessários mais tarde. Ambrosia exige a manipulação criativa das plantas. Então, é bom também obter um corte de lírio e boca de dragão agora. Você pode visitar o Parque das Magnólias em Willow Creek para encontrar essas plantas. Pra quê? Eu tenho o próprio jardim da Magnólia no meu quintal. Era só o que faltava. Enfim, nesse outro aqui, eu preciso fertilizar duas plantas. Já vou fazer isso. Fertilizei uma. Fertilizando aí a segunda. O pior é que tudo que tá me pedindo pra fazer da questão do efeito da Dona Morte, eu fiz alguns minutos antes. Vocês perceberam? Enfim. Ó aqui, já consigo receber a calça. Jeans gótico tradicional. Perfeito. O que mais? Um livro de jardinagem volume 2. Perfeito. E tô indo aqui pra esse terceiro, tá? Bora pro meu objetivo. Estou com fome. Nossa, compatibilidade péssima que a Dona Morte. Patrick! Tudo bem como você tá? Cola aqui em casa, tá fazendo alguma coisa? Tá de bobeira? Hoje decidi tirar o dia pra mim. Bora conversar. Bora, quem sabe, ir pra um jantar. Sei lindão, onde eu conheço o Patrick? Patrick compra arranjos de flores, é isso? Olha aqui, menino Patrick. Patrick não é casado, não. Apresentação alegre, meu Deus do céu. É, passou a primeira vez. É, ela viu ele de longe e falou, hum, eu quero. E tá focando no seu objetivo de paquerar o Patrick. Tá, carismático. Patrick, não adotou cachorrinho? Não foi? Tô doido. Olha, a amizade tá fluindo bastante. Tá, vou perguntar sobre o Carri. Bom, vamos pro encontro. Vamos pro encontro. Elogiar a beleza. Olha, eu posso elogiar a beleza dele. Ah, é uma ação romântica. Ah, você tem uma beleza bonita. Peculiar não, né? Pera. Patrick é solteiro. Gosta de sem familiares? Claro que ela gosta. Eita, como é brincalhão. Bom, vamos pro encontro. Pra nos conhecermos mesmo e tal. Interação romântica. Amigável. Intimidade física. Tem que rolar um beijinho. Comida também, né? Pode ser aqui nesse restaurante mesmo. Se eu não me engano, ele é um restaurante todo chique, né? É bom que a gente usa uma roupa diferente. Chegamos e olha a roupa dela. Ai, tô achando que tá meio amarelo. Ô, gente. Eu não consigo solicitar nenhuma mesa. Eu solicito. E não vai. Ai, meu Deus. Um encontro indo por água abaixo. Ok. Pela vigésima vez, tentando solicitar uma mesa, gente. Olha, toda vez que ela solicita, ela vai pra fora. Não tão aceitando a gente aqui, não. Bora pedir pra trocar o local. Que bom que agora tem essa opção, né? Bora trocar de local. Vamos pra um... Um barzinho, né? Melhor do que um restaurante. Sei lá. Ai, gente. Sabe? Se eu tivesse ido... Focado. Nas minhas plantinhas, nada disso estaria acontecendo. Que humilhação, viu? Bom, pedi um bilisquete aqui. Bora pegar a porção em conjunto. Vamos comer junto. Cadê você, homem? Vem pra cá pra gente interagir. Ai, ai. Como eu amo. A gente não encontrou uma pessoa aqui, ó. No nosso meio. No meio da nossa conversa. Ai, ai. Ó, mas tá dando bom, tá? Tá dando bom. Alegra o dia. Só não vou conseguir conversar sobre comida, né? Gente, olha aqui. Patrick fica feliz ao compreender mais sobre a perspectiva de amor de Carolina. Ambos os sims estão mais confiantes com o futuro afetivo do casal. Gente, que fofo. Eu tava muito acostumado com a pegação dos meus sims tudo. E olha só que legal. Que maduros. Caramba, falta muito pouco pra eu conseguir. Muito pouco pra eu conseguir. Manda um beijo pra ele. Manda um beijo. Sai da conversa, mulher. Saco. Olha aqui. Um abracinho mais íntimo. Manda um beijinho. E bora, bora, bora. Encanta ele. Encanta ele. Vai dar bom. Vai dar bom. Ouro. Ouro. Quase que não veio o ouro. Será que vem? Veio. Veio. Eita. Ai, meu Deus do céu. Veio. Veio logo um cheirinho no cangote. Não gostei. Curti. Legal. Tá uma coisa mais séria e tal. Achei legal. Achei bacana. Mas ó. Bora. Bora finalizar aqui, meu querido. Até porque, né. Tem que estar em casa antes das cinco. Amei. Te conhecer um pouco melhor, seu Patrick. Eita, como curtiu. 3 do 39. Bora descansar. Vamos dormir. Mas eu gostei do dia de hoje, tá? Gostei do dia de hoje. Ela fez uma coisa diferente. Saímos aí da nossa zona de conforto. Que é ficar aqui nas nossas plantinhas. Na nossa estufa, né. Ah, mas amanhã eu já quero voltar. Já quero voltar, tá. Já quero focar aqui. Não vou mentir, não. Ó. 11 horas. Bora levantar. Tira essa bota, pelo amor de Deus. Ô, gente. Eu ia dar presente aqui? O Nick. Mas tá aparecendo a opção de receber. Mentira. O coelhinho quer me dar um presente. Coisa fofa. Gente, e eu achando que ele queria presente. Mas, na verdade, não. Ele que vai me dar um presente. Que bonitinho. Me deu um petisco de chocô. Ô, brigadinho. Coisa fofa. Vou até te retribuir. Nossas plantinhas não deram. Olha, não deu. A orquídea dessa vez. Não deu orquídea dessa vez. Caramba. Opa. Alguém tá nos ligando. Ah, vai, vai, vai. Esse jogo é uma tiração com a minha cara. Você acha a Heather uma graça? Deve convidar pra... Nossa, que não. Que saco. Ô, esse jogo é muito tiração com a minha cara. A gente não pode ter um momentinho aqui que ele já veio, né? Afirmaria. Ó, receber presente também. Fofinho. Olha aqui, me deu um ovo de chocolate. Que fofo. Tá. E eu falando... Nossa, aqui maduros. Isso e aquilo. Um homem vem e me pergunta se... O que eu acho disso aí? Calma. Aquela mulher? Caramba. Mas é aquilo, né? Nesse jogo a gente tem que passar por cima de certas situações. Porque senão também a gente acaba não ficando com ninguém. Não faz nada com ninguém. Porque todo mundo manda essa mensagem, né? É basta você ter a amizade com a pessoa que ela vai ficar mandando mensagem, te ligando, perguntando. O que que eu acho de não sei o que, não sei o que lá. Bom, fazendo o lanchinho aqui pra mim. Deixa eu vender esses cristais. Vou dar um pulinho lá em Avelândia do Norte. Deixa eu colher as coisas que tem aqui dentro. Vender tudo. E aí agora meio que esperar, né? Vira aí a nossa orquídea. Pra gente fazer os arranjos. E ficarmos aí boladões de grana. Assim, necessidade a gente não passa nenhuma, né? Eu não ia tirar o jardim daqui, gente. Falei que eu ia fazer isso, né? Esqueci. Bom, já cheguei aqui com o meu querido Rael. Deixa eu já vender aqui as minhas plantinhas encontradas pra ele. Tem bastante coisa. Consegui garantir aí uns milzinhos? Ai, nossa, não. Meu Deus. Nossa. Eu achei que ia ter uns milzinhos pelo menos, mas não. Não, tudo bem. É porque eu vendi ontem, né? Eu vendi ontem. Tá. E você, dona? Bora pagar um pouquinho mais caro aqui nos meus itens. Tá? Vem com esse papinho aí de... Não vai, não. Você vai sim. Ué, o abacate... Ah, tá. O abacate é ela que compra, né? Tá. Eu esqueci... Quais são as plantas que eu uso pra fazer o outro buquê? Por mais que o meu foco seja o de... Aquele lá, né? O de... Oh, meu Deus. Ah, gente. Aquele lá. Aquele lá. Sabe? Aquele lá. Olha. Seis mil. Seis mil. É... Eu sei que eu não vou conseguir fazer ele de uma vez, né? Eu não vou conseguir fazer vários de uma vez. Então é bom eu ter... O lírio... O... A ave do paraíso e a begônia. Porque eu não vou ter muito orquídea, entendeu? Eu não vou ter muito orquídea e tal. Então é sempre bom ter eles aqui comigo. Mais quatro mil. Tudo bem que juntei pra um senhor, né? É. Mas caraca... Voltei aqui pra cá, mas tô pensando, dependendo ali de quanto for o arranjo... Dependendo, às vezes a gente consegue aí até uns cinco mil cada arranjo, sei lá. Imagina, aqui na mesa, a gente consegue o dinheiro assim. E eu esqueci de ver se tinha alguma planta diferente. Ô, memorinha. Bora iniciar uma reunião aqui. Faz tempo que eu não vejo a galera aqui, o meu grupo de jardinagem, inclusive. Tô até sem amizade aqui com alguns. Fala, galera do meu clube. Como tá o jardim de vocês? Porque olha a evolução do meu. Vocês lembram o último mês que vocês viram aqui? Olha como tá ficando lindo. Palharinhos, nada de bom aí? Nada de bom aí no seu bolsinho? Bora dar uma olhada? E aí? Nada de novo? Batata! Não tenho batata! Batata entra no quê? Batata é fruta? Não, batata é legume? Batata é um legume, então eu vou botar o legume aqui. Né, gente? É, legume. Fruta com certeza não é. Opa! Ó quem tá aqui. E aí, meu querido, tudo bem? Primeiro beijo, convida pra entrar. Tô aqui na reunião do meu clube. Deixa eu até tomar um banho, que eu tô fedida. Tava mexendo na terra até agora. Ai, fiquei de arrumar essa estufa, mas eu vou arrumar no próximo episódio. Sabe por quê? A gente já começa o episódio arrumando a estufa. Arrumando esse jardim aqui atrás, entendeu? Bora deixar isso pra segunda. Mas então, Patrick, como você tá? Tudo bem? Enfim. Vamos suprir, né? Será que vai ver o que que dá? Né, gente, assim. Tô me deixando rolar, entendeu? Tô me deixando rolar. Ai, aqui, ó. Esqueci. Ali. Tacar aqui na mesa pra gente começar a vender. Porque eu tô na esperança de amanhã nascer o... Nossa. Ah, tá. Achei que tava sem água isso aqui. Porque amanhã eu tô na esperança de nascer bastante... Orquídeas. E olha quem segue sempre visitando a gente à noite. Eu sinto uma coisa estranha, cara. Não é possível. Por que que ela só vem 10 horas da noite? Isso é muito estranho. Ó, cheguei aqui no nível 4 da habilidade de culinária que eu preciso. Opa, foi. Maravilha. Vamos encerrar aqui, né? A reunião já tá tarde, né, galera? Amanhã tem mais. Bora descansar. Vamos dormir. Nosso dia. Foi bem cheio. Galera, é isso. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.